Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu vou levar na mala maternidade, finalmente. Ela está pronta, 37 semanas e um dia, e hoje eu acho que está tudo certinho. Então, eu vou estar mostrando para vocês, vem comigo. Vamos lá, gente. Eu vou começar pelos itens de higiene. Eu peguei esse sabonete líquido da Cabeça aos Pés, da Johnson's, para estar levando. Peguei também essa pomada da Huggies, que previne assaduras. Peguei um tálcool, não sei se vai ter necessidade, mas peguei esse tálcool da Granada, também para estar levando, igual para a maternidade. Peguei esse álcool 70, para estar higienizando o umbigo. Eu vi bastante gente levando. Peguei também a escovinha e o pentezinho para levar lá na maternidade. E o kitzinho para cortar a unha. Não acabou ainda. Peguei esse pacote de lenço umedecido, para estar levando também. E vou levar inteiro esse pacote de R&M, que vem 38 fraldas, da Huggies. Vou achar um lugar para colocar eles na mochila. Talvez eu não ache para colocar o pacote de fralda, daí eu levi ele numa bolsa à parte. Arrumei aqui na frente todos os itenzinhos. Vou deixar aqui, até agora eu acho que eu não mostro mais. E coloquei o pacote de lenço umedecido aqui do lado. Agora eu vou mostrar para vocês as troquinhas que eu separei para a gente levar na maternidade. Eu não vou levar muda extra, assim. Eu vou levar esses kitzinhos e aí a gente vai ver e vai usando conforme for lá. Então, a primeira mudinha de roupa ficou assim. Um macagãozinho R&M, que o pezinho dobra. Um bórezinho R&M também, azulzinho. De manguinha longa. Aí eu peguei essa calcinha verde R&M, mijãozinho, verde R&M, com o pezinho. Mas, mesmo assim, minha mãe falou para levar meias. Então, tem um parzinho de meias, uma toquinha e um parzinho de luvas. Vou dobrar aqui e já mostro para vocês como que eu vou fazer para otimizar espaço na mala. Gente, acabou que eu nem mostrei. Mas ficou assim, ó. Eu dobrei o macacão com o bórezinho, mijãozinho dentro e as outras coisinhas. E agora eu vou encaixando aqui na mocha. A segunda mudinha de roupa ficou assim. É macacãozinho R&M, com o pezinho. Toquinho também. Esse bórezinho que parece um kimoninho, kimônico. Acho que é assim que fala. Esse pagãozinho com o pezinho. Toquinho, meia e a luvas eu peguei. Daqui a pouco eu acho. Essa é a terceira mudinha de roupa. Um macacãozinho R&M, com o pezinho. Uma gracinha. Um bórezinho do mesmo jeito do outro, só que esse é cinza. Aí uma calcinha, só que sem pezinho. E a meia. Luvas e toca. Acharemos aí. Vamos lá. E a quarta mudinha de roupa. E a última é esse macacãozinho R&M, com o pezinho e toquinho. Mais um bórezinho daquele jeitinho lá, todo coisadinho aqui. E essa calcinha, que tem o lãozinho. Mas é sem pezinho também. Preciso achar ainda a toca, a meia e a luvas. Cobre todo mundo e ainda tem espaço. Então, vamos lá. Peguei essa toalha com capuz. Ela é aquelas toalhas fraldas, dupla. E peguei também dois paninhos de boca pra estar levando. Eu vou levar esses dois coelhinhos. Pra forrar berço. Não sei. O bercinho da maternidade. Eu não sei. Eu vou levar dois. Vou colocar na mala também essa fralda. Ela é bem grande. E caso precise de mais, alguém vai ter que vir buscar em casa. Vou colocar ela aqui. Ainda temos espaço. Deixa eu pensar. Na verdade, já acabou o nosso espaço. Então, eu deixei pra levar três meinhas só. Esse par de luvinhas e duas toquinhas. Eu vou achar mais um par de luvinhas pra colocar aqui dentro. Mas eu vou levar só isso. Não sei, gente. Daqui a pouco a gente vai conversar. Separei aqui também pra levar. Mas não vai caber na mala, porque a mala já tá lotada. Esse cobertorzinho, que ele é muito quente. É uma gracinha. Ele é cheio de animaizinhos. E essa mantinha de microfibra, que ela é bem pequenininha, bem levinha. Mas acho que vai ser útil. Aí temos, por último, a saída maternidade. Que vai essa mantinha. Esse macacãozinho com o pezinho RN. Essa blusinha aqui. Não sei se é blusinha, mas... Enfim. RN também. Um mijãozinho sem pezinho. Essa meinha. Esse parezinho de luvas. E aí eu coloquei esse bichinho, que eu achei muito fofo. Mas esse daqui já tava certo pra ele ser levado. Depois que a gente já tá lá na maternidade. Eu não vou levar junto, porque vai acabar misturando. Ai, tenho certeza. Bom, gente. Eu plantei. Eu sei que ainda faltam algumas coisas. Por exemplo, eu queria... Eu vou colocar o cotonete nos saquinhos. É que eu ainda não tenho saquinhos. Mas eu vou colocar cotonetes no saquinho. Eu vou colocar também as bolas de algodão em saquinhos pra levar. E aí tem essa questão das luvas e das tocas. E das meias. Eu não sei se eu tenho medo de perder lá. Esquecer. Não sei se tem a necessidade de colocar... É... Uma meia pra cada mudinha de roupa. Porque assim, na minha cabeça... Não vai sujar. Então, pode ser que eu consiga reutilizar. Tenho medo de colocar muita coisa e perder por lá. Ou não usar. E enfim, né. É... A toalha também. Eu coloquei só uma toalha. Não sei. O tempo tá frio aqui. É... Será que vai usar mais de uma toalha? É... Mas é isso. Eu preciso de ajuda. Então, assim... Se vocês puderem deixar no comentário, vai me ajudar muito, assim. Porque cada um tem um ponto de vista. E às vezes a gente fazendo bem bolado, né? A gente sempre acaba se ajudando. E é isso. Eu espero que vocês possam me ajudar. Então, dica ou coisas que vocês viram, que vocês falam, meu, nem tem necessidade de levar. Ou, opa, você esqueceu e realmente tem necessidade. Deixem aqui embaixo. Se você ficou até agora, não esquece de dar um joinha. Se inscrever no canal. Me ajuda muito. E eu tô começando agora, então eu preciso te ajudar. Em todos os sentidos. Mãe de primeira viagem. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. É... Bom... Se eu ajudei alguém... Fico feliz por isso. Mas eu espero estar ajudada também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.